Profissionais do direito, políticos, psicólogos e professores formaram a mesa de debates. De um lado, os representantes com posições contrárias. Do outro, favoráveis ao projeto Escola Sem Partido, que está em tramitação na Comissão de Legislação e Justiça da Câmara de Vereadores de Tubarão e em fase de redação final. O texto, com seis parágrafos, trata de direitos e deveres dos professores dentro da sala de aula e tem gerado polêmica em todo o país. Além de ser discutido em outros estados e municípios, o projeto, com as mesmas características, é discutido no Congresso Nacional para ser implantado em todo o país. Estamos propondo simplesmente isso, que seja colocado um cartaz em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio com os seis deveres do professor. O dever de não fazer a cabeça do aluno, o dever de não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, o dever de não prejudicar os alunos que discordem do professor em matéria de ideologia, de política e de religião. Como é que alguém pode questionar a existência desses deveres do professor? São óbvios, são deveres que já existem, que decorrem da Constituição Federal. Então, eu fico, pessoalmente, muito perplexo quando eu vejo professores contrários à proposta. Na verdade, esses professores estão reivindicando o direito de doutrinar os seus alunos, o que é absolutamente inaceitável. Durante a audiência, o público presente se manifestou em vários momentos. Mas, como o ato não tem objetivo deliberativo apenas para a discussão e apresentação do projeto, a fala dos interessados da plateia ficou para o fim. Os que se posicionaram contrários alegam que a proposta limita o professor a debater assuntos de gênero, religiosos, históricos e políticos em sala de aula. Para eles, o projeto é uma censura à liberdade de expressão e reduz o senso crítico dos alunos sobre os assuntos estudados. Vou usar como referência aqui o projeto nacional que está na Câmara dos Deputados, o PL 867-2015. Lá está dito no seu artigo 3º que está vedada em sala de aula a realização de qualquer atividade que possa vir a contradizer as crenças familiares com relação à moral e religiosa. Então, por exemplo, quando um professor vai discutir temáticas como evolução, isso não pode contradizer as crenças familiares? Então, aqui eu vejo um problema, uma tentativa de permitir que especificidades de cada uma dessas famílias interfiram sobre o trabalho que é feito na escola. A escola é um espaço público, onde todas as opiniões têm que convergir e dialogar pacificamente. Por isso que a escola é um espaço que forma para esse convívio democrático. Se aprovado, o projeto aplicará as regras apenas nas escolas públicas municipais. Após a audiência, os vereadores devem, baseados no debate, sugerir adequações, analisarem as questões legais do texto e decidirem se o projeto dos vereadores Lucas de Souza Esmeraldino e Carlos Alexandre das Neves vai ou não para a votação. Já que é um assunto delicado, que os vereadores precisam de informações para ter segurança do voto, nada melhor do que provocar uma audiência pública dessa, trazendo pessoas de renome, tanto que defendem o projeto, como aqueles que são contra o projeto, ao invés do que a gente botar esse projeto diretamente para ser deliberado na casa legislativa e às vezes ser prejudicado uma votação, sem a informação, aquilo que a gente precisa realmente. Então, essa audiência, ela enriquece esse tema, esse debate, principalmente com pessoas que sabem do assunto e vão dar segurança total para que os vereadores possam, no futuro, quando isso for deliberado em plenário, possam votar com o máximo de segurança possível. Legenda Adriana Zanotto